Eu decido, it's what I wait for Aqui eu tenho muito dinheiro E muita gema Tem como abrir uma rua Vamos lá Vamos lá É um desenvolvedor, galera Vamos lá o Clash Royale oficial Veio até o Mega Cavaleiro aqui, mano Na cagada E, mano, hoje eu vim aqui trazer pra vocês Mostrar basicamente uma carta nova Que lançou aí no Clash Royale há pouco tempo, mano Acho que foi ontem mesmo que lançou Que é um carrinho de canhão, mano O meu aqui já tá no nível Nível 5 Que é o desenvolvedor E, mano Eu vou mostrar a gameplay Dessa nova carta E não se preocupe, galera Que esse daqui não é o Clash Royale oficial, tá? Essas lendárias aqui não é Não é Do jogo oficial, é só um desenvolvedor E vamos lá, galera Não tem como batalhar aqui Normal Falha ao buscar adversário Não dá, mano Eu só vou mostrar aqui uma gameplay Da carta nova que lançou E eu fiz um deck aí, mano Com bruxa sombria Com fúria E... canhão normal Tá, vamos começar com o canhão aqui Tamo com o treinador Clint É desenvolvedor Tá bom, galera Então nós se preocupem aí Tipo, ah meu, ele tem que fazer as cargas Não, galera, não tem problema É um desenvolvedor E o cara já mandou ali, velho O cara já mandou um carrinho com canhão E não vai dar pra vocês verem como funciona ainda O meu já tá carregando aqui Eu já vou usar pra vocês E mano, eu vou deixar... Vou mandar aqui o carrinho de canhão aqui atrás da doi E vamos lá, galera Vamos ver o que ele vai fazer Ó, ele tem proteção Vamos ver se ele é bom contra bruxa sombria É... tá vendo, galera? Ele foi destruído E não tem mais a proteção, mano Agora ele fica caído assim Como se fosse um canhão normal, velho Tá, vou tentar atacar a outra torre Do outro lado ali Vamos colocar essas... É... As dois canhões aqui do lado Velho, é igualzinho Tá velho? Sumiu agora Porque ele já morreu Vamos lá Não se preocupem se eu perder ou não Não, porque é um treinador Tá bom, galera? É treinador Então não se preocupem Ah, mas ele tá jogando com o treinador Ai, que lixo Não, galera Isso aqui é só mostrar a gameplay mesmo Da carta nova Tá bem? Eita... Logo, logo quando eu lançar as novas cartas Eu também vou contar aqui pra vocês Eu tô mostrando, tá bom? Talvez eu vou mostrar... É... vou... é... Mostrar todas as cartas do jogo Porque, não sabe? Tipo... É... 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 Beleza Agora eu vou colocar uma linha Agora esse que eu vou mostrar Aí, já descobri um... Canhão aqui Olha lá Ele mandou um canhão normal Vou... Esperar carregar um pouco do meu canhão aqui Do carrinho É... Beleza Deixa eu esperar um pouco Ah, é bom gente Espero que ela não leve a todo Vou colocar dois canhões aqui Um normal Ah... Não era pra levar Não era pra levar mano Era... Olha... Você tá vendo aqui galera? O carrinho tava andando Ele é um pouco forte mano Você pode encontrar ela na arena 10 Se eu não me engano Deixa eu ver se é a arena do porco Que você consegue encontrar ela É... É montanha do porco Aqui ó... Ela é épica né? Tropa Tipo tropa né? Vamos lá Vamos batalhar mais uma vez Com... O canhão Com o carrinho Com o carrinho Com o carrinho normal Já tá aqui na... Na... Com o carro aqui E já vou mandar atrás da torre mano Pra... Pra... Mostrar aqui pra vocês E vamos tentar segurar se ele mandar por... Por esse lado velho Tá... Vamos mostrar aqui só Ele atacando sozinho Espero que ele não tenha entendido com ele Olha lá galera Ah... Ele já foi destruído Tá assim... É... Ele tá tentando na torre dele É boa essa carta É boa É uma épica né? Beleza Vamos... Ó... Já... Lá vem ela... Já tem ela aqui de novo Vamos segurar então com... Executor Aqui... Já tá aqui beleza? Eu vou mandar ela... Desse lado aqui... É... Melhor... Mandar ela desse lado Pra mostrar como... Levando a torre dele Eu vou mostrar ela também com... Ah não... Não era pra... A bandida levar... A bandida estragou... Eu ia mostrar ela com... A fúria mano... Eu vou mostrar ela com... Eu vou mostrar ela com... Como ficaria com a fúria... Beleza... Vamos mandar aqui a bruxa sombria aqui atrás né... Vista... Errou... Aqui tem canhão... É o canhãozinho... Tá dando um lag... Desculpa aí... Por causa do desenvolvedor... Que é muito... Pesado... E eu não... Não poderia crescer... Beleza... Não veio... Ainda não veio... Tá... Vou mandar... A bandida aqui atrás... E já... Já tá aqui galera... O... Canhão... Eu vou testar ela com... A fúria mano... Aí a fúria já tá aqui... Na mão... E o... O servo já vai levar a torre deles... Ah mano... Ele mandou coisa ali velho... Mas tá legal... Vou mandar aqui... Junto com a fúria... Espero que o servo não leve a torre... Beleza... Vai... Vai fúria... Também... Canhão também... Nossa... Levou... Vou perder aqui... Levou o nosso... Canhão ali... Tá... Tá... Bora tentar levar ela... Tá... Aí... Já chegou o nosso... Canhão aqui mano... Eu vou tentar ganhar ela galera... No... No Clash Royale normal... Mas... Eu sou o nível 6... Porque... O nível 6... Tem muita coisa... A gente que sabe... Minha conta foi mafiada do Clash... Minha conta foi mafiada... Ih... Não tem como segurar esse sentimento... Ok... Não... Tá... Vou botar aqui... O Clash Royale... Com... Fúria... Ah não... Mudou... 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 Tá... Bora segurar ele... Tem um mafião aqui normal né... É... É... É galera... Não precisa levar todos os... Forou... Mas é isso galera... É algum play da nova carta... É... É... Carrinho com canha... Ou... é um carrinho da carta nova irmãos vocês gostaram deixe seu like não se esqueça favorito comente não se preocupe com o com a série de final faz nessas fares universos e eu tô trazendo mais classe real é é porque é uma empresa está com um bug lá no os modos eu tô tentando arrumar pra não ficar sem vida todo trazendo o que foi ali tá bom galera então o vídeo foi esse vocês gostaram deixe seu like não se esqueça favorito comente e o vídeo vai ficando por aqui tchau e fui